Estamos numa sala de cirurgia do século XIX e Robert Liston se prepara para mais uma operação. Rodeado de alunos e assistentes, sua marca é a agilidade. Consegue realizar uma amputação em 30 segundos. Mas por que tão rápido? É que faltou te contar um detalhe. Não havia anestesia. Como as pessoas suportavam uma cirurgia acordadas e totalmente conscientes? E quando a anestesia chegou revolucionando a medicina? Antes desta descoberta dolorosa? Respire um pouco, curta este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já fez uma cirurgia, é muito provável que não se lembre de nada, como se tivesse sido um sonho, certo? Mas antes da anestesia, esse tipo de situação era um verdadeiro pesadelo. Os procedimentos de Liston não tinham anestesia e uma plateia assistia à sessão dolorida. Uma cirurgia dessas parecia uma verdadeira cena de filme de terror, com o cirurgião segurando a faca com a boca, entre gritos e ferimentos não intencionais. Sua agilidade em cortar ou fazer amputações era realmente impressionante, mas às vezes causava acidentes, como da vez em que arrancou os dedos do seu aluno, por engano, enquanto ele segurava as pernas do paciente. O clima era tão apavorante que, em uma operação, Liston rasgou sem querer o paletó de um espectador, que na mesma hora pensou estar ferido e morreu apenas com o susto. O resultado desta cirurgia foi realmente trágico, porque tanto o paciente quanto o espectador morreram dias depois. Você está se perguntando, como ninguém teve a ideia de criar anestesia antes? Saiba que a busca por anestésicos para induzir a inconsciência durante operações esteve no radar dos cientistas muito antes de Liston. Aliás, séculos antes. O médico chinês Hua Tuo já usava a mistura de álcool com outros ingredientes para anestesiar pacientes no ano 200 d.C. No século XIII, drogas como canábis, ópio e mandrágora eram utilizadas na tentativa de anestesiar pacientes em procedimentos realizados pelo cirurgião Inbien Aikuf. Mas não eram suficientes para evitar o sofrimento dos operados. Só lá pelo século XVII que tivemos avanços nesses estudos. Ou seja, muito tempo de dor e dúvidas. Foi então que três elementos se tornaram os anestésicos favoritos. O óxido nitroso, éter e clorofórmio. Pelo menos, até serem conhecidos, seus reais efeitos colaterais. O químico Humphrey Davy experimentou o óxido nitroso em 1799. Experimentou nele mesmo, no caso, enquanto inalava, observou o efeito nele e em seus amigos e sentiu que poderia ser útil em cirurgias. Era um visionário, mas ainda havia uma desconfiança a respeito do uso desses anestésicos entre a maioria dos cirurgiões. Afinal, não estava comprovado a garantia de que o paciente não sentiria a dor. Por isso, o uso ainda estava restrito. Pouco tempo depois, o éter foi formulado e lá pelo início dos anos 1800, ele foi usado nas chamadas brincadeiras do éter. Como assim brincadeira? Este termo parece estranho. E é mesmo. Isso porque o éter era também usado de forma recreativa, como droga. E foi assim que um médico americano, Crawford William Long, percebeu que as pessoas que se machucavam sob o efeito da droga não sentiam dor. E não me pergunte como ele percebeu isso. Ao mesmo tempo, o éter chamava mais a atenção dos médicos pelo mundo. E em 1842, Crawford usou o anestésico para a retirada de um tumor no pescoço de um paciente. Nos anos seguintes, o uso do éter foi sendo refinado também por cirurgiões dentistas. Ah, lembra do Liston, o ágil e assustador cirurgião? Em 1846, ele foi escolhido para realizar a primeira cirurgia com anestesia moderna na Inglaterra. O paciente eterizado recuperou a consciência pouco tempo depois e acordou perguntando, já começou? O uso, com o sucesso, do éter foi acontecendo em outros países também, como a Rússia e até a Índia. Porém, alguns efeitos colaterais ainda assustavam os médicos, como, por exemplo, causar a morte de pacientes. Enquanto isso, na Escócia, outro anestésico ganhava notoriedade, o clorofórmio, que foi usado pelo obstetra James Simpson e colegas durante partos. Seu efeito era surpreendentemente rápido e era considerado um elemento livre de efeitos colaterais. Foi usado até durante o parto da Rainha Vitória. E aí, seria esta a melhor solução? Ainda não, porque foi descoberto o quão prejudicial é o clorofórmio e até a sua possibilidade cancerígena. Por isso, caiu em desuso, enquanto o éter e o óxido nitroso continuaram. E são usados até os dias de hoje. A trajetória de descoberta dos anestésicos foi desafiadora, porque comprovar a eficácia era difícil. Muitos médicos optavam por não usar, expondo pacientes a dores terríveis. E, nesses casos, as mulheres eram as que mais sofriam durante os trabalhos de parto. Mas, felizmente, na segunda metade do século XIX, o uso de anestésicos se espalhou e foi usado em outros tipos de cirurgia. Enfim, estava comprovado que eram seguros. Os anestésicos seguros, além de trazerem alívio para os pacientes, transformaram a medicina. Afinal, com a garantia da anestesia, operações mais longas e mais complexas puderam ser realizadas, reduzindo até mesmo a mortalidade. Com isso, depois de muitas tentativas, especulações e dores, o foco das cirurgias deixou de ser uma corrida contra o tempo para focar no conforto dos pacientes, fazendo o que antes era um verdadeiro pesadelo parecer um simples sonho. Já acabou?